E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida está subindo, a cabeça enlouquecendo O clima está esquentando, só vai dar eu e você Girar a gente, girar a não fazer o quê? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa E quando eu te ver, eu sei que não vai acabar com eles.